Tem um pensamento muito singelo, Leandro, que eu acho muito bonito. Muitas pessoas achando que empresa monopolista gringa está interessada com liberdade de expressão no Brasil, com o real desenvolvimento do debate jornalístico no Brasil. Eu acho muito bonito, acho muito singelo isso. O que contrasta um pouco com o gasto que essas empresas estão tendo. O Google gastou, e aí tem aqui uma estatística que a agência pública trouxe pra gente ontem, de que o Google gastou mais de 470 mil reais em anúncios só no Facebook, contra a pele das fake news, entre os dias 30 de abril e 6 de maio ao todo, desde o começo de abril, o Google já gastou 670 mil reais em anúncios. Só pra vocês terem uma ideia, só em um anúncio, porque entre o dia 1 e 3, a pele ia ser votada no dia 2, o Google gastou 250 mil reais em um anúncio. E tem um outro dado que eu queria trazer sobre essa discussão, que você já falou também, Leandro, sobre os Estados Unidos, nos Estados Unidos, a gente tem uma matéria aí do Globo, que fala que o New York Times vai receber 100 milhões do Google ao longo de três anos, um acordo de reconhecimento de pagamento pela veiculação do conteúdo jornalístico, afirmam os especialistas. E parece muito, muito singelo esse pensamento de que as empresas gringas com muito dinheiro estão interessadas na liberdade de expressão no Brasil, e não nisso que está acontecendo nos Estados Unidos, de que eles vão ter que pagar pelo conteúdo jornalístico aqui no Brasil também, né Leandro?